A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado! Contração química Trouxe a soledade Quando logo vem sair rúcido É hora de acolidar! Música Os são os fatos, que combate vão comigo Os são os direções, que me faziam companhia É a data do dia, que é padronismo Os saí que tudo diz, a ti também é mentir Acontece de fato o louco que me dava em mim Não sinto mais o contínuo da liberdade Acontece de uma calvaria trazida pelo fronteiro Que me diga de mim Não me reconheço Caste a sua crítica Doce a sua unidade Quando o louco está lúcido E é hora de aguentá-lo Caste a sua crítica Doce a sua unidade Quando o louco está lúcido E é hora de aguentá-lo 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 E é hora de aguentá-lo